Música Vamos saber como é que está a cafeicultura neste momento aqui no sul de Minas. A gente tem aí uma oscilação de moeda americana, o café bateu 710 reais na última sexta-feira, hoje não ocorreu operação no mercado financeiro, porque é dia mundial da morte de Martin Luther King, as bolsas americanas ficam fechadas, por consequente a gente não tem cotação aqui. Mas aqui no mercado físico o que aconteceu? Esse valor de 710 é que movimentou alguma venda ainda muito pontual de quem tem café para comercializar da safra 2020. Já a safra 2021, com essa pequena estiagem, os cafeicultores aproveitaram para realizar a adubação que está atrasada, afinal são mais de 20 dias aí ininterruptos de chuva, o que prejudica esse momento de nutrição dos cafezais. E para você dona de casa? Eu aconselho a tomar bons cafés da safra 2020, que já estão em todas as gôndolas aí, né? Sendo comercializada nesse início de ano. E fica a dica, se você gosta de um bom café coado, espere fazer as borbulhas da água. Depois que ela ferveu, abaixa um pouquinho e aí sim você vai coar o seu café, para que a água quente entre em contato com os grãos de café moído. E essa união da água quente com o grão vai se transformar na bebida que você mais admira e que é o símbolo aqui do sul de Minas, o bom cafezinho. Até semana que vem. Tchau!